A produção de cinema e vídeo parece mesmo ter decolado em Campina Grande. A nova geração de cineastas, diretores e produtores está com todo o pique, cheia de boas ideias e vasculhando os quatro cantos em busca de uma boa história ser contada através do cinema. Motivada por esses fatores, nossa equipe foi bater um papo com a equipe de produção do documentário Os Balões de 74. A gente trabalhou um pouco essa ideia do parque e também da arquitetura da cidade. Então ia acontecer uma festa lá da igreja nessa época. O padroeiro. E daí a gente pegou e a gente montou o parque uma semana antes para a gente poder trabalhar as gravações devido à arquitetura do espaço, do local da cidade e também à viabilidade do parque, propriamente dito. E a gente fez todo um trabalho de figurino também, todo um trabalho de arte. Ficou bem interessante o resultado e vai valer a pena conferir. A cada entrevista com o pessoal que vivenciou o acidente é um momento ímpar para toda a equipe. Porque a gente tem o pessoal da pesquisa que foi lá, que coletou as informações, essas informações são todas passadas para a gente. Só que a gente só tem a verdadeira noção do que foi quando a gente está em contato com esse pessoal e vê a emoção do pessoal contando e relembrando aquilo. E é onde, quando o Luciano me convidou para atuar na produção, foi quando a gente viu o potencial da história. Porque a gente pensou, por que não trabalhar em cima de uma história que existiu, que fez parte realmente da história de Campina Grande. E a gente está tentando reproduzir, através dessa cena de ficção e através dessa reconstituição da fala do pessoal, trazer isso. Então, assim, é onde a gente viu o potencial da história, que é onde daria certo e vamos investir sim. E foi quando a gente partiu para toda essa parte de produção. Para mim, acho que uma das coisas mais interessantes do trabalho foi, digamos, a conjuntura de toda a equipe para uma causa só. Como a gente sabe, é tudo dividido em funções. Só que essas funções, para que o filme seja concretizado, é necessário que todos trabalhem, digamos assim, da sua forma específica para cada coisa sair certinha e nada dar errado. Mas isso era interessante nos balões porque isso acontecia e acontecia além disso. Você sentia que o outro núcleo estava fazendo algo já pronto, esperando que você entrasse para que aquilo ali desse um resultado e já desmontasse para que a próxima cena já fosse feita e isso muito rápido. Foi bem interessante essa questão de união, não só da equipe de fotografia, que foi uma equipe grande, mas, vamos dizer assim, da união de toda a equipe, principalmente nessa parte visual da equipe de fotografia com a equipe de arte, que conseguiu dar o tom que o diretor estava pedindo. Porque muita gente acha que a fotografia, só eles são os responsáveis pelo que está aparecendo, quando na verdade não é. A parte da gente, pelo menos na minha opinião, é mínima, porque a gente precisa de uma luz boa, a gente precisa de uma arte boa, precisa de um ator que está lá com um figurino legal, e isso não é só a gente que faz, tem muita gente trabalhando e participando. Balões de 74 fala de um acidente ocorrido em um parque de diversões numa noite de Natal no bairro de José Pinheiro, em Campina Grande. Na época, a notícia chocou e comoveu a população. O acidente deixou mais de 100 feridos e 8 vítimas fatais.